Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube T-T-T-T-T-Delirium Sound Trindos cometidos, hoje a mão de Deus pesa Saudades da família, voltar a minha quebra Pensar na liberdade que a justiça levou Reusando na gera, muito ladrão já chorou Trindos cometidos, hoje a mão de Deus pesa Saudades da família, voltar a minha quebra Pensar na liberdade que a justiça levou Reusando na gera, muito ladrão já chorou Bate é forte, ladrão Mão na cabeça, não reagir, tá aguentado Culpado em nome da irmandade Sobreviventes de rua, aposentando as quadradas Tem vapor, tem soldado, robôzinho de ladrão Tomei tua mente de assalto sem precisar de um oitão A bomba explode, P1 Negui, peru, cabeção Sua cadeia virou Então sustenta ladrão Se tiver furo no sistema, vai puxar, segurou O pátio fica pequeno Vai pular o muro Aqui a mente passiva, se torna um psicopata NCB, cascavel Altos bateram na lata É muita pena levar uma letra que abala o ladrão Que corrói seu raciocínio, destrava seu coração No veneno é embaçada, uma catimba é problema Avião só de esquema e se rodar sai de cena A minha mãe dá um tempo, tá na correria Pra não faltar meu careta De 15 em 15, dia de vez em quando Meu irmão vem me pagar uma visita E como tá na quebrada, me liga aquela mina Pra me fazer um tec-tec e me tirar da deprê Mas o bagulho tá louco, é só você que não vê É embaçado viver aqui atrás das grades, né? A sua força escutou e só restou a saudade e lágrimas As mais chocadas, pra sempre ficam marcadas Só treta das antigas lembranças da quebrada Crimes cometidos, hoje a mão de Deus pesa Saudades da família, voltar a minha quebra Pensar na liberdade que a justiça levou Reusando na gera, muito ladrão já chorou Crimes cometidos, hoje a mão de Deus pesa Saudades da família, voltar a minha quebra Pensar na liberdade que a justiça levou Reusando na gera, muito ladrão já chorou 5, 5, 7 é problema quando a casa cai A fita já foi tomada, ninguém entra e ninguém sai Meu parceiro com sangue no olho, disposto a trocar Na febre da vida louca, não dá pra negociar A minha vida se garante na vida de um refém O velho texto de pataú, que se fixa, amém Mas a chora está secada, o que que eu vou fazer? Vou me entregar pra Jesus ou vou botar pra render? A cubilha tá cheia, até fã perfura colete Eu tô no fogo cruzado, no meio do tiroteio Com um olho na liberdade, o outro no malote Se nós mostrar nessa fita, eu tô ligado é capote Pra fugir desse cerco, eu tô contando com a sorte Meu parceiro de milianos me disse assim Tu ganha um moro por trás, que eu garanto sozinho Nessas horas é bom, qualquer tipo de ajudar Mas o bote foi forte, eu vim parar na papuda Com vinte anos de reclusão, foi cabuloso aceitar Mas o bagulho em diondro eu tenho que arrastar O ladrão já chorou O ladrão já chorou Vivos, vivos cometidos, hoje a mão de Deus pesa Saudades da família, voltar a minha quebra Pensar na liberdade que a justiça levou Eusando na gêmea, muito ladrão já chorou Aqui se te avestim nessa com falta da liberdade A mente tá abalada Talvez seja saudades da família, da filha Da mulher que eu amava, o crime te atrai Te dá dinheiro e poder Mas quando a casa cai, é só você e você Então ando sempre na linha, não fique em cima do muro Porque o crime é sujo, mas não aceita furo Correndo pelo certo Sigo bandido mais velho, andou na contra Ladrão, alvará pro cemitério A vida é puta, parceiro Pra quem não sabe a estrada Não se esqueça o que é pra sempre Um dia acaba Hoje eu vivo no meio de todo esse pesadelo Não acredito que um dia, bater por dinheiro Eu queimei, eu queimei, eu queimei, eu queimei Crimes cometidos, hoje a mão de Deus pesa Saudades da família, voltar a minha quebra Pensar na liberdade que a justiça levou Eusando na gêmea, muito ladrão já chorou O ladrão já chorou O ladrão já chorou Aê, essa é a Delírio Sound, porra O barulho das favelas Eu queria mudar O mundo me sentou ser assim Eu queria mudar O mundo me sentou ser assim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim, fazer a correria e os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter vida, no meio da malandragem solto fumaça Cresci no mar quebrado, onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Tudo se fosse assim, fazer a correria e os canabins atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa, jogar conversa fora, biloca em fica Mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho, é muita ocorrência Pra um só menininho é divertido, aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido, espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atalho os inimigos, mais folgado da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado, odiado, escola, classe Eu sinto de ensinar meu chumbim, dar meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de careca e não vive sem tentar de tanto escutar o nome Por ele eu atendo, na madruga é nós na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita, no meio da malandragem, salto com massa Cresci numa quebrada, onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Passei a infância, nunca agi, abri um tempo a carai Na fuga da lota que a casa sempre cai Me acostumar com as topuras é sempre difícil Trabalho exige muito, roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma nana e moscando cheia de PC O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar o meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Ser patrão dos fortes ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles roubam no caô Me chamam de bandidão, me chamam de bandidão, chamam eles de doutor Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me levita No meio da malandragem solto fumaça Crescendo uma quebrada, onde não pode dar molho Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapim atrás de mim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai eu aqui de novo, mal cheguei já tô vendo, na quebra é quase 100% Vaga vagabundo, atribulado, não corre, não desce, que sobe-se pra dar um toque Mocosa no barraco, ó, pra não embaçar, deixa abaixo só Não é mais nem novidade, tudo certo, porque tua noite é poverty night Destaque, tô ontem olhando aqui de cima, lembrei, eu de rolê nasci de gui Novo pra caralho, lembra feio, anda pra louça era alheio Os oito linha louco, eu sempre gostei, o tempo passa, nós apanha, aprende também Salve, salve, mundo louco, perifa, olha, olha os vagabundo de perto Sem maldade, mas cuzão pega a fila, que o gueto tá na fita Ó, Joe, tamo firmão pro que vem, dos bico mau, eu sempre esperei Deixa abaixo, quem vai chorar um dia, chora também No segundo, a rua me ensinou a respeitar vagabundo Salve, salve, olha, olha, hein, só vagabundo Delirium Sound T-T-T-T-T-T-T-T-T-Lirium Sound Surpreendido pelos homens, minha visão é vulgar Mais um maluco flagrante, ferro na cinta e pá Muitos irmãos na quebrada, não tenho tempo pra nada Segura a onda, meu irmão, Jamaica na parada Observando de tudo, mais um que pula o muro, malandro da quebrada Não liga pra nada, um microsistema debaixo do braço, agora um abraço Não cai pra dentro, maluco, não tem peito de aço Os homens gritam, ele corre, nego não dá mole Suicida da quebrada, kamikaze morre Não larga o produto, os homens fica puto Se embrienta na casa de qualquer maluco Volta um cansado, passa o rádio Saiu do flagrante, da ideia não rendeu falar pro comandante Isso não é vida pra mim, não já tô há mais de ano É, mais um cana que vira malandro Quem tem cu, tem medo, olha aí Tá rolando frevo, eu tô aí Ninguém vai te acompanhar Você tem muitos inimigos e bala vai rolar Agora sim o ciclo vicioso se completa Mundo do crime, vale tudo, só um bicicleta Quer viver em guerra ou viver em paz? Escute meu conselho, meu rapaz Preparados pro mal, coquetel molotov Sua concentração, uma dose de Orloff Ele acende, joga Galera do som automotivo O seu canal de música no Rio Ninguém acreditava que seria possível Numa pequena vingança Um pai perde dois filhos Queimados, assados Dentro de um barraco É foda de ver isso acontecer Qualquer safado faz o mal pra ver outro morrer Por mais bandido que tu seja, tua mãe te adora Então vagabundo, chegou sua hora Papá, você não escapa não Sente só, já tá na mira do meu oitão Desliga dessa se tu for capaz Escute meu conselho, meu rapaz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aê, essa é a Delirio Saldi, porra O barulho das favelas Nunca confiem em ninguém, me escute Adiando os lados, curta a vida Discute de tudo o que puder Dinheiro, mulheres, menos drogas, bota fé Sou desconfião, sempre cabreiro Não confio em ninguém, sem desespero Sempre com um olho no padre e outro na missa Aquela dona ajoelhada rezando me excita De repente é uma mais, pode acreditar O mundo tá cheio delas, passa a caninha Fode até a alma de um camarada Sugam tudo o que tem, deixam sem nada Se conselho fosse bom, eu não dava, vendia Então foda-se, vadia Tô cansado, quero ficar em paz Escute meu conselho, meu rapaz Transcrição e Legendas Pedro R. Brasil Ano 20002 Mais um homem com destino traçado Uma cadeia, uma morte Trabalhado Tenta a sorte 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 Espeita número um de Brasília, porra Esse é a delírio sádio O barulho das favelas Meio cabuloso, medo, coragem Olha medroso, ódio, romance Deus não fale Bandidos Meio cabuloso, medo, coragem Olha medroso, ódio, romance Deus não fale Bandidos Desempregado há um ano e meio Sempre promessas me animam, não creio Que meu filhinho de três anos vai passar fome Tenho atitude e respeito, sujeito homem Minha mulher trabalha fora de faxineira Ganho trocado e me ajuda em casa alheia Dar um futuro bom pro meu herdeiro Não quero que Deus me faça chover dinheiro Só quero trabalhar pra me sustentar Minha família do meu lado posso amparar Pra dar saúde, educação e higiene Pra que lá na frente meu filho não teme Que nunca seja derrubado pelos homens Sem viatura, mandraga, some Pra ser esperto, caminho certo Por isso sempre eu tô por perto O mundo é uma armadilha para os inocentes Um trato cheio de mentira para os indigentes Que acreditam no que falam na televisão Que ser honesto não é bom, o certo é ser ladrão Que fazer apologia à droga é bom Isso te dá muito dinheiro e cartaz sangue bom Só até o dia em que seu irmãozinho Subir de cargo e virar o aviãozinho Na mão do patrão, do chefe e o traficante A sua vida vai ficar muito mais picante Em sua veia vai correr o arrependimento De nunca ter falado isso naquele momento Deixa pra lá cuidar da sua que eu cuido da minha Do meu herdeiro cuido eu pra não sair da linha Que Deus ouça minha oração sincera Que não me deixe logo pra baixo da terra Meio cabuloso, medo, coragem Olha, medroso, ódio, romance Deus não falha Bandidos Meio cabuloso, medo, coragem Olha, medroso, ódio, romance Ei, 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 Deus não falha Bandidos Bandidos Faço qualquer coisa para protegê-lo Agora faço qualquer coisa pra obter o dinheiro Não vou pedir esmola, não sou a bola da vez O meu orgulho ultrapassa minha sensatez Eu não queria voltar pra vida do crime Eu não queria fazer parte mais desse time Que uma vez me usou, da minha coragem abusou Sabendo que meu sangue frio nunca hesitou A hora de puxar o canela seca Sem dó nenhuma dar um tiro na cabeça De quem duvida, na fita eu já tava Era matar ou morrer Sempre alguém suplicava Como meu ferro me dava respeito e dor Chegavam ao ponto de me chamarem de doutor Como eu gostava, me fazia muito bem Só que eu nunca tinha dó Que assim seja, traz mais uma cerveja Na minha ideia eu sempre tive uma certeza Que nada iria mudar Não vou parar de matar Mas quem diria uma mulher ia me conquistar Que mudaria minha vida de sentido Que eu não pensasse em irmandade nem andar munido Com meu canela seca Deixei de lado, agradeço a minha preta Que um ano depois me presenteou Com a dádiva divina Um filho gerou Vou dar a ele e o meu nome tá ligado Vou fazer de tudo para não ficar desamparado O crime eu não queria Mas fora de cogitação faz um bico ali Outra que tá ligada, irmão Assim é muito difícil de sobreviver Acostumado à mordomia do mundo pode crer Por muitas vezes pensei em voltar atrás Muito arrocho até fome e eu não quero mais No desespero de um pai pra alimentar seu filho Que já tinha perdido alguns quilos Não suportava ver aquilo não Eu vou fazer só dessa vez então De cima do guarda-roupa puxei uma velha mala Limpei meu amigo de guerra Minha arma Meio cabuloso Medo, coragem Olha, medroso Ódio, romance Deus não falha Bandidos Bandidos Meio cabuloso Medo, coragem Olha, medroso Ódio, romance Deus não falha Bandidos Bandidos Meio no desespero Sem pensar direito Saquei, puxei Escalei Escalei o primeiro preto Bem vestido Que me apareceu na frente Com a bíblia na mão Louco Ele era crente Pensei direito Acho que não é justo Ele é um filho de Deus Não Não é justo Me virei Guardei o ferro Suspirei Com uma voz de prisão Eu me deparei Não Olhei de novo pro crente E levei um susto Abriu a bíblia E sacou um trabuco Mandou pôr a mão na cabeça E ajoelhar no chão Ou ele ia louco Apertar o dedo então Chegou logo o apoio Tudo resolvido Chá de pancada Pra entrar no cubico Antes da porta fechar Reparei alguém me olhando Minha mulher com meu filho No colo chorando Seus olhos negros Há nove anos Não vejo mais Tranca fiado Numa cela imunda Tanto faz Clamo por Deus Meu Deus Clamo por Deus Meu pai Me arrependo Dos meus crimes De nada mais D-D-D-D-D-D-Lirium Sound De contar com Jesus Cristo Não deixe não O desanimo tomou na conta de você Mas deixe sim Jesus Cristo lidera tudo em sua vida Não pense que Tudo que você queria está perdido Mas pense sim Que Jesus pode dar tudo o que quiser É só pedir com fé Que Jesus pode dar tudo o que quiser É só pedir com fé Que Jesus pode dar tudo o que você quiser D-D-D-D-D-D-Lirium Sound Adentemente agora vou ter que lembrar O quanto a violência pode atuar Adentemente agora vou ter que lembrar O seu canal de música no Youtube Ardentemente agora vou ter que lembrar O quanto a violência pode atuar Dormido ou acordado, sabe porquê? Meu irmão infelizmente não sei te dizer Dane-se a vida, dane-se a morte Cara e coroa que é jogo da sorte A madrugada é foda véi Salvo se quem puder Até as prostitutas não dão mais rolé Policiais Peço ajuda Já que vocês é quem comanda o movimento das ruas No outro dia Só a notícia Mais um corpo é encontrado e não deixaram pista Ando na sul Ando na norte Samambaia é minha casa depois do PNORTE O comércio das drogas Que tá faturando Vende até pra crianças não se limitando Empenhando suas vidas por uma grama de pó Mataram mais um moleque e não tiveram dó Homicídio e um impune É a lei da favela Até quando meu Deus Vamos viver nesta merda Paulada na cabeça Dois tiros na testa Fizeram isso tudo por causa da ela Paulada na cabeça Dois tiros na testa Fizeram isso tudo por causa da ela Pois o fim dessas drogas Cheira a coca por uma maconha Ardentemente agora vou ter que lembrar O quanto a violência pode atuar Ardentemente agora vou ter que lembrar Vamos irmãos, vamos nos conscientizar As brevas é muito triste Eu não quero ir pra lá Conheço de cor Esse tal lugar Manda no medo Conheço esse segredo A cada hora que passa É realizado o enterro Pergunto o porquê Mas não vem a resposta Foi bala perdida Ou foi por causa das drogas Comércio maldito Cidade sem lei A malandragem que eu conheço Se tornaram freguês E entre eles Vários chegados Pra mim esses otários São desconsiderados Considerado Destemido O senhor da paz Quanto mais o tempo passa Me torno capaz Capaz de viver a vida Sem morte nas costas Não sendo um homicida Capaz de viver a vida Sem morte nas costas Não sendo um homicida Ardentemente agora Vou ter que lembrar O quanto a violência pode atuar Ardentemente agora Vou ter que lembrar Vamos irmãos Vamos nos conscientizar As vezes eu paro e olho E tento imaginar Será que meus irmãos Não vão se conscientizar? Será que eles não entendem Que isso é passageiro? As drogas que nada Olha o desespero Olha o desespero Daquele moleque então Tentando se libertar Das drogas meu irmão Olha o desespero Daquele moleque então Tentando se libertar Das drogas meu irmão Sentado no sofá Começo uma viagem louca Um baseado de preto Aceso na boca Dou uma bola Dou duas Já estou trincando De repente um avanço No meu ouvido me falando Vai em frente mané Continue se drogando Me levanto do sofá Em direção a mesa Cinco fileiras no prato Vejam só que surpresa Cheiro uma Cheiro duas Já estou rachando Novamente aquela voz No meu ouvido me falando No meu ouvido me falando Infelizmente agora vou ter que lembrar Sua vida já era acaba de terminar Infelizmente agora vou ter que lembrar Sua vida já era acaba de terminar Infelizmente agora vou ter que lembrar De drogas já basta vamos nos conscientizar Infelizmente agora vou ter que lembrar Já era um abraço por aqui vamos parar Aê essa é a delírio sal de porra O barulho das favelas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.